Esse acidente foi na tarde desta quarta-feira envolvendo este caminhão tanque da empresa Zancanaro. O caminhão despencou dentro do Rio de Geiro após atravessar uma ponte de madeira que não suportou o peso do veículo. O colega de trabalho do motorista do caminhão, Teodósio Mítico, conta como foi o acidente em que o colega de trabalho, que escapou praticamente ileso, está bem. Ele estava vindo daqui de lá e aqui tem esse tubo, teve que ir para a direita um pouco e a ponta lateral não aguentou e virou, como vocês estão vendo aqui. É um caminhãozinho tanque? É um caminhãozinho tanque, caminhãozinho no toco da empresa, a gente trabalha junto com ele ali, só que eu trabalho com outro caminhão, né? E a gente, como é que diz o ditado, ninguém quer, né? Ainda bem que foi pouca coisa, que se tivesse um caroneiro tinha... É porque ficou ali a um metro, metro e meio abaixo do Rio de Janeiro. E a sorte que não está o rio cheio, né? Olha, realmente o acidente teria tudo para terminar em tragédia, né? O caminhão está lá no fundo do leito do Rio Ligeiro, um metro e meio de água praticamente do local aqui onde o caminhão tombou. E o seu Sérgio, que foi uma testemunha que estava a 20 metros do local, ele viu como tudo aconteceu. Ele foi o primeiro, inclusive, a chegar aqui no local do acidente e ajudou a retirar o motorista Mauro da cabine do caminhão. Ele teve muita sorte, algumas escoriações, é verdade, mas está aí para contar a história, como relata a testemunha seu Sérgio. Eu estava aqui cortando o barranco aqui com a escavadeira, aí eu vi o caminhão entrou na ponte ali, eu já escutei um estralo, aí quando eu olhei assim, o caminhão quebrou a prancha e desceu e daí tombou tudo junto. Tombou o caminhão com a ponta e tudo, daí o caminhão caiu dentro do rio. O senhor viu toda a cena? Sim, eu assistia a cena a 20 metros. Sim, eu estava de frente. O senhor imaginou, meu Deus, que tragédia. Ah, eu desliguei a máquina e saí correndo, né? Cheguei aqui no barranco do rio, aí não vi nada, chamei, não tinha ninguém, respondeu nada. Eu pulei dentro da água, para cima da cintura, a água. E o motorista estava lá dentro? Aí eu vi que ele já estava querendo sair, né, pelo buraco do para-brisa, que quebrou tudo, né? Aí eu apoiei ele, ele saiu, daí subimos o barranco. Deu muita sorte, porque era um acidente para ter tido uma tragédia. Mas é verdade, era para ser uma tragédia muito grande. O caminhão ficou com a cabine virada para baixo, submerso, onde a profundidade do Rio Ligeiro, neste local, é de pouco mais de metro e meio. O caminhão tanque carregava água, por isso não teve danos ambientais no Rio Ligeiro. Na manhã desta quinta-feira, um guindaste de grande porte foi utilizado na operação de resgate para a retirada do caminhão do leito do rio. A operação exigiu quase três horas de trabalho, mas correu bem e o caminhão foi retirado. A ponte já era uma tragédia anunciada há muito tempo, tendo inclusive a inscrição feita por usuários. Cuidado, ponte debuiada! Assim mesmo, como alerta aos motoristas. A ponte está em uma estrada particular, mas existe um processo de doação da área, da estrada, para que a ponte se torne pública e dê responsabilidade do município de Pato Branco.